Bate a onda, botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o corpo dessa piranha Eu que sabotei o corpo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o corpo dessa piranha Eu que sabotei o corpo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Obrigado.